Uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu força para a Transerp, a empresa que gerencia o trânsito e o transporte de Ribeirão Preto. Há quase duas décadas, muitos motoristas questionavam se a Transerp podia aplicar multas, já que não é totalmente pública. Mas agora, segundo a Justiça, essa dúvida pode ter ficado menor. E o Rodrigo Ziviani explica o porquê. Breno foi multado pela Transerp e conseguiu anular a cobrança com a ajuda de um advogado. Ele me orientou, dizendo que a Transerp é uma empresa de capital misto, que ela não pode aplicar multas. Então, juntamente com esse advogado, a gente entrou com um processo e o juiz veio a entender a situação e acabou anulando essas duas multas. Anular as multas vai ficar mais difícil a partir de agora, com a decisão do STF favorável a uma empresa mineira de capital misto, a BH Trans, parecida com a Transerp. O entendimento do tribunal, que pode servir de base para Ribeirão Preto, é de que sociedades de economia mista têm poder de polícia para multar os motoristas, já que a maior parte do capital é pública. Na prática, essa decisão do STF muda pouco para a Transerp, que, diferente da BH Trans, continuou aplicando as multas. Já para quem foi multado, recorreu e está com o processo pendente, agora pode ter que mexer no bolso. O Tribunal de Justiça tem cerca de mil processos em andamento envolvendo a Transerp. Só em 2019, a Transerp aplicou mais de 168 mil multas e arrecadou quase 28 milhões de reais. Em 2020, o número de multas passou dos 34 mil entre janeiro e março, antes da pandemia. Este advogado tem quatro clientes que foram multados e aguardam decisão da Justiça. Independente de ser a Transerp ou uma empresa pública, de fato, se houver irregularidades no noto de infração, você já consegue anular essas multas. E, com relação à Transerp, procura o advogado para o advogado te orientar, ver, às vezes, com o passar de uns cinco dias, dez dias, tudo muda, novas decisões saem. Então, um advogado bem atualizado vai conseguir dar um posicionamento legal para o cliente, para a pessoa que sofreu a multa, para entender o que deve ser feito. Ninguém da Transerp deu entrevista. A empresa se baseia em duas leis, uma de 1980 e outra de 2000, que autorizam o gerenciamento e fiscalização do trânsito. O advogado entende que multar não faz parte dessas atribuições e defende a criação de uma nova lei complementar municipal. A Câmara deveria aprovar uma lei complementar, delegando certinho, mostrando certinho quais são os poderes de polícia que a Transerp vai poder exercer. E aí vai ficar tudo preto no branco, não vai ter mais o que se falar. A Transerp enviou uma nota dizendo que a decisão do Supremo deve ser seguida pelos tribunais e que tornou legítima e inquestionável a fiscalização do trânsito que é feita por agentes da empresa. A Câmara deveria ser seguida pelo trânsito que é feita por agentes da empresa. A Câmara deveria ser seguida pelo trânsito que é feita por agentes da empresa.